Final Fantasy XVI tá aí pra chegar nessa semana, muito provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai ter trocentos milhões de reviews de outros youtubers que receberam o jogo antecipado, mas eu como sempre atrasado no rolê e curtindo deveras em meu tempo o jogo, chego eu pra fazer uma análise da demo e também do que eu estou esperando pro jogo que há de lançar nessa quinta-feira dia 22. Inclusive teremos o jogo, eu não sei se eu vou trazer, eu acho que eu não devo fazer lives, mas eu devo trazer a gameplay, talvez depois eu traga lives, porque eu tô fazendo bastante lives de Diablo e ainda do Zelda, mas talvez eu faça umas lives depois assim, fazendo uma história, mas a gameplay vocês vão poder curtir aí muito provavelmente no canal a partir do seu lançamento, tá galera? Eu gravei, eu não quis gravar a demo, eu vou rejogar ela depois, mas eu quis gravar no meu, eu quis jogar no meu jeito que eu gosto de curtir Final Fantasy, Final Fantasy é uma das minhas franquias favoritas, eu quis jogar ele no meu tempo, na minha velocidade pra eu poder avaliar e trazer aqui melhor essas informações. Então o que eu estou aqui pra trazer hoje são as minhas primeiras impressões e o que eu espero, e eu sou o Pedrosa, isso daqui eu só vou salvar, se você curte o conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e bora pro vídeo. Primeiro galera, eu quero, vamos começar, eu nem preparei um roteirinho, eu sempre preparo né, mas eu sempre gosto primeiro de puxar por tópicos. Então o primeiro, o que eu acho, o ponto que o jogo brilha muito, história. Galera, a história do Final Fantasy XVI tá muito legal, pelo que eu vi até agora, ela tá muito boa, ela tá claramente, os desenvolvedores já se falaram, eles inspiraram muito no Game of Thrones, e tá assim, cara, vários, vários pontos que quem é fã de Game of Thrones vai falar, cara, esse aqui é Game of Thrones. E não, pra quem não sabe, isso não é a primeira vez que Final Fantasy faz esse tipo de coisa, claro que ele já fez isso em vários outros jogos da franquia, mas um caso muito famoso, que pra mim é o caso mais claro, foi do Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, ele faz uma mescla muito interessante entre Star Wars, ele tem muitos elementos de Star Wars, inclusive ele tem até um Darth Vader dele no Final Fantasy XII, mesclando também com alguns elementos ali de Senhor dos Anéis, não só porque é fantasia e é medieval, e porque tem nave, tá galera? Mas você vê claramente elementos, tipo assim, o Baltir é o Han Solo e a Fran é o Chewbacca, só que sexy, né? Mas você, enfim, não é a primeira vez que a franquia Final Fantasy se inspira em outras mídias muito famosas, em histórias muito famosas pra criar seus jogos. E a grande mídia que inspira vários outros hoje em dia é Game of Thrones de George R. R. Martin, né? Então tá muito em alta. E galera, eu tenho que dizer que ficou muito legal, é o Final Fantasy de veras mais adulto, e a gente já consegue ver pelas cutscenes, seja por sangue, seja por violência, quanto até por cenas mais ousadas, íntimas, em termos quase sexuais ali, da coisa falando, né? Em termos mesmo de romance, sexo, não tem nenhuma cena de sexo explícita, não tem nada, pelo menos na demo ainda não. E não sei se vai ter, provavelmente não vai ter nudez, acho que Final Fantasy não vai chegar nesse nível. Mas, enfim, não me estranharia se tivesse, porque eles estão seguindo, e hoje a tendência do mundo é de terem jogos mais adultos. A gente já vê jogos como The Witcher já tendo nudez e temas como sexo também fazendo muito sucesso, GTA, Red Dead Redemption e outros jogos também, próprio God of War. Então, Final Fantasy optou. É engraçado que a primeira, a gente já tem sangues em algumas, muito pouco, mas nesse ele é um elemento bem explícito, tá? Não tem tanto assim, desmembramento e coisa desse tipo, vamos dizer, violência gratuita, mas tem sim uma violência, o que não era comum de Final Fantasy. Mas não é isso, o jogo em si, ele tá com uma trama, é claro que ele tem um lado fantasia, ele tem aquele lado jornada do herói, mas ele tem um jogo político muito forte, que você já vê logo no início, claramente inspirado muito nas questões de Game of Thrones, onde o mundo não é só aquele, o bom versus o mal, sabe? O bonzinho, o cara malvado, é todo mundo tem um tom de cinza, não é o preto no branco, é a questão mais, como todo mundo é um pouco cinza, e quais tons desses cinzas vão reverberar conforme as pessoas querem entender aquele momento, ou conforme as aspirações e interesses das pessoas. E é muito disso do que se trata, aparentemente, o Final Fantasy XVI, tá galera? É, eu confesso que eu, o único ponto assim que eu achei mais coisa, eu achei o Clive um pouco genérico, mas ele não é genérico a ponto de ser tipo um Van, um Final Fantasy XII, e Final Fantasy XII é um dos meus preferidos, tá galera? Mas os personagens deles são com certeza os piores da franquia, disparado. Eu gosto muito do, apesar de eu não gostar do Final Fantasy XV, nem do XIII, eu gosto dos principais, eu gosto da Lightning, eu gosto do Nock, como personagem, apesar que a Lightning é bem um Cloud, só que mulher, né? Mas, e eu também tenho as minhas críticas ao próprio Cloud do Final Fantasy XII Remake, mas eu gosto, assim, eu achei o Clive talvez, assim, um pouco ainda meio, pelo que eu vi, um pouco sem sal. Eu acho que isso vai mudar, mas é muito difícil fazer um protagonista de um jogo, principalmente quando a gente pega um embasamento mais de cultura oriental e mais japonês, ou ele acaba sendo muito Sasuke, ou ele acaba sendo muito sertão, ou ele acaba sendo muito canastrão, então não tem um meio termo, assim, um personagem, por exemplo, que eu gosto muito quanto o personagem principal é o Yusuke Urameshi, né, do Yuha Kusho, que eu acho bem legal. Eu só tô falando de vários assuntos no meio da análise de Final Fantasy XVI, mas eu sou eu, eu sou pedrosa. Enfim, eu acho difícil trabalhar, mas até pela própria trama e pelos próprios traumas do Clive, eu acho que eles deixaram ele mais introspectivo e eu espero que ele seja mais trabalhado ao longo da história, o que eu acho que vai ser, sabe? Eu também senti ali um pouco de mornitude do dublador do Clive, sabe? Assim, ele é um cara meio, meio, tá dormindo, eu sei que já tem várias coisas, o Clara falando, que só vou, porra, legal, eu acho que, assim, ele fez um trabalho, ó, que eu acho que podia ter, na verdade, faltou mais, foi definir mais esse personagem do Clive, sabe? E a própria, e a própria história do Clive, ele é um personagem meio assim, com traumas Game of Thrones, né? Então tem a questão ali que vai acontecer, que é a trama principal, mas logo de início já pode ver que a mãe dele, a própria mãe, não gosta dele. Isso é muito bizarro, porque ela tem, assim, quase que uma repulsa ao Clive que é indescritível, assim, chega até a ser meio ilógico, por mais que a mãe possa não ter o filho como favorito, mas ela tem um, assim, pra ela, ele é um lixo. Eu não vou abordar tanto, entrar tanto no tema da história pra não dar spoiler pra quem vai jogar, então eu esqueci de avisar que esse vídeo tem spoiler. Mas, enfim, tem bastante spoiler do que eu vi até agora da demo, tá? Do início do jogo. Então, o Clive, ele é construído muito com essa base, a gente tenta entender o protagonista nesse sentido. Outros personagens, ainda não deu pra ver, a gente vê um pouquinho do Joshua, a gente vê um pouquinho da Jill ali logo no início do jogo. Eles vão ser mais envolvidos, porque logo no início a gente já vê que a Jill, ela é a dominante da Shiva. E, galera, eu tenho que dizer que aqui, eles trouxeram outro elemento, por exemplo, muito importante do Naruto. Sim, a gente tem inspirações em Naruto. Que os icons aqui, eles são grandes armas. Eles são seres que os cristais deram, né? São seres espirituais ou seres físicos mesmo. São manifestações espirituais fortíssimas e que as pessoas usam como arma. Naruto, Jinchuriki, Kyuubi, né? A raposa de nove caudas lá. Então, a gente tem essas inspirações também. Que vêm, provavelmente, da cultura japonesa como ela é. Mas isso casa também num jogo político. Cada exército, cada nação, ela tem o seu dominante, ela tem o seu icon protetor, que é a sua grande arma. Então, fica muito claro que esse jogo político vai sendo através da briga dos icons. Os exércitos são ali uma linha de frente, um marionete. Mas o que decide a guerra mesmo são que é pra pau dos icons ali no meio da galera. E eu acho que o jogo quer focar muito nisso. Tenho meus pontos a favor e pontos contra, mas faz muito sentido. Porque é como hoje, hoje em dia, a briga, ela tem aquela briga velada de exército ali, um atacando o outro. Mas o grande medo é a bomba atômica. Então, quando vai atacar uma bomba, um míssel nuclear, é esse que é o grande medo. Essas são as grandes armas. E no caso de Final Fantasy, são os icons. Porque quando eles chegam, é que a porra toda sai destruindo. As pessoas, os soldados viram nada, viram lixo perto deles. E a guerra se define em um embate de icons. Então, essa é a trama. Tanto que a logo do Final Fantasy sempre representa ali quase que o tema principal do jogo. E nesses são duas icons. É a Fênix brigando com a Ifrit. E eu também não vou entrar muito no porquê tá a Fênix brigando com a Ifrit. Mas tem isso na demo. E eu gostei bastante dessa história. Eu quero muito vê-la como vai se desenvolver. Vamos para o próximo ponto. Então, a história, pra mim, é o grande ponto forte dessa demo. Desse jogo, hein? Tá, galera? O próximo ponto da análise é a gameplay. E aí eu vou dividir a gameplay fora do que eu vi do combate e a do combate. Porque é basicamente as duas gameplays que vai fazer sentido no mundo. Quanto você anda no mundo e como que ficou o combate. Então, a gameplay exploratória... E eu fiquei com menos sensação de linearidade ainda no pouquinho. Apesar que tem também os corredorzinhos do que o Final Fantasy VII Remake. Eu quero ver como eles vão trabalhar esses mundos semi-abertos. Você poder fazer quests fora do mundo. Você poder fazer as hunts que a gente já sabe que vai ter. Então, eu acho que isso vai dar uma sensação bem menos linear do que o Final Fantasy VII Remake. Porque a parte 1 do Final Fantasy VII Remake trouxe. Pra mim, é um dos pontos negativos. Eu queria poder... Às vezes... Não é que eu queira o mundo aberto, tá, galera? Eu queria poder explorar livremente. Ir e vir. Ir pra outros lugares. Voltar pra uma determinada sessão do jogo. Sem precisar avançar na história. O que eu quero muito que tenha na parte 2 do Final Fantasy VII Remake. E o que eu acho que a gente vai ter no Final Fantasy XVI. Mas é engraçado que a gente não tem um mapa... A gente não tem... A gente não anda no mundo aberto. Mas a gente se locomove pelo mapa. E a gente tem pontos de interesse onde que a gente vai. E a gente pode andar naquele ponto. Aparentemente, pelo que a gente já viu, parece, por exemplo, com Dragon Age Inquisition. Onde a gente tem um mapa ali na hora de explorar. Que é a mesa de guerra lá. E a gente pode ir pra aqueles pontos. Lembra também um pouco como você se locomove no Tactics. Só que em cada local desse você pode andar e fazer várias coisas. E eu acho que o jogo vai ser assim como um todo. E é o que eu espero que seja. Espero que seja semi-mundo aberto. E que você possa ir pra alguns lugares. E seja também só corredorzinho. E você possa ir, você possa voltar. Você pode achar uma caverna, entrar, fazer uma missãozinha ali. Eu acho que vai ser bem legal. Você não precisa ter um mundo aberto. Você pode ter um certo número de coisas limitados e bem pontuais. Eu não imagino que Final Fantasy XVI vai ser um jogo ultra extenso, tá galera? Até pelo tempo de desenvolvimento. Ele não tem tanto tempo de desenvolvimento. Mas eu imagino que ele deva ficar ali nas 50 horas. Fazendo uma side quest, 50 com 60 horas. Eu acho que ele vai ser um jogo mais... Não vai ser aquela... Pô, você vai ficar 300 horas e tal. Não acho que vai ser esse o perfil. A exploração ainda não andei de Chocobo, por exemplo. Quero muito usar o Chocobo. Porque eu acho um ponto muito legal. É o cavalo do jogo, né? Eu gostei do carpeado do Geralt. E o outro ponto da gameplay muito importante é a batalha. Galera, esse pra mim era o maior ponto que eu ficava com o pé atrás. Eu vou ser... Eu já vi vários outros reviews de youtubers falando... Pô, tá uma delícia. Cara, eu tenho pontos ainda a duvidar. Eu gostei da batalha bem mais do que eu achei do que eu iria gostar. Então, pra mim, tá aceitável. Eu tenho que dizer que eu não sou fã de jeito nenhum de jogo Hack'n'Slash. Não curto. Eu não curto Devil May Cry. Não joguei. Eu já joguei Devil May Cry 1, 2 e 3 no passado. E aí eu gostava. Hoje em dia, quando me viu aquilo, eu falei... E o medo que eu tinha era dos inimigos serem esponja de porrada. A gente via isso nos trailers. O cara dando 5 mil itens, pulando, cambaleando, tacando. E não tirava nem 10% do HP. Não é, tá? Então, aparentemente, não é pelo menos o início ali que a gente jogou da demo. Eu quero ainda ver como vai ser todas as combinações. Porque você vai pegando poderes de outras icons, né? De outras Samuels. Você pode combinar. No início, você só tem algumas habilidades. E ficou até legal. Você tem, por exemplo, alguns poderes da Fênix. E você pode usar o Fire. E você pode bater. Eu sei que na demo também tem uma gameplay depois pra você combinar. Eu não cheguei a jogar por falta de tempo. Eu queria ver aquele inicinho mesmo. Pra falar mais da história que eu sei onde o ponto brilha. Mas eu tenho que dizer que ficou até ok o combate. Ele é melhor que o combate do XV. Não acho ele melhor que o do VII Remake. Porque, pra mim, o combate do VII Remake é um dos melhores combates de action RPG que a gente já tem hoje em dia. Sem puxar tanto pra um lado mais Souls-like ali, que é o que eu mais gosto, né? De action RPG. Mas eu acho que talvez o Final Fantasy XVI se encaixaria muito bem numa pegada de gameplay parecendo com God of War 2018. Que eu acho que ia ficar bem mais legal. Uma porrada mais impactante, talvez menos monstros. Mas uma luta ali mais cadenciada, mais tomando cuidado, onde você pudesse se ferir mais. E dá pra fazer uma ação frenética e legal com combates gigantescos de Samuels. Era o que eu queria, mas enfim, não é. É mais puxado pro lado do Devil May Cry. Outro combate também que seria muito interessante pra mim, por exemplo, usar no Final Fantasy. Seria uma coisa mais The Witcher ali, que é um combate mais travadão, mas que também dá, mais estudado, cadenciado. Também não acharia ruim. Mas o que foi a opção do... E é o mesmo. O design de batalhas é o mesmo do Devil May Cry. Me surpreendeu. Até que eu gostei. Você pode pular, você pode bater, você pode tacar uma habilidade especial com triângulo. E usando também, você pode usar outras habilidades especiais da Samuels, tá? Então, tem algumas coisas. Conforme você vai jogando a sua árvore de habilidades, você vai habilitando e melhorando as opções. Outro ponto que eu gostei, as árvores de habilidades. Você vai ganhando pontos por batalhas e você pode ir melhorando essas árvores. Você tem os levels também normal de Final Fantasy. E basicamente, quando você upa um level, você vai upar um número padrão de todos os seus atributos. O Clive, ele é o protagonista padrãozão, que ele é balanceado em ataque, em magia, em defesa, em velocidade. Então, você upa basicamente dois em todos os status, aumenta um tanto de HP ali. E é isso, tá? Mas assim, ok, a gente sabe que o level é mesmo só pra vocês terem essa sensação de progressão e de, por exemplo, pô, farmei ali, tive dificuldade em um chefe e é assim que eu vou fazer. Mas, os pontos que você coloca na sua árvore de habilidades são bem legais. Eu acho bem interessante. Aumenta o combo e aumenta as opções. Um ponto muito interessante, o triângulo, você lança magia Fire logo no início do jogo. Se você upa essa habilidade triângulo, você pode segurar e tacar um ataque carregado. Um ataque, um tirinho de Fire, tira 10. Enquanto um ataque carregado, tira 150. Então, é um número muito mais relevante. E eu achei legal, pra quem quiser fazer uma opção, pô, eu não quero ficar tanto ali no combate, eu vou enfrentar um chefe, igual tem um chefe na demo, que é o Malborão. Você pode, por exemplo, ficar carregando Fire e tacar de longe. E eu quero ver como que esses elementos vão brincar e combinar com as fraquezas do inimigo. Mas eu gostei do combate. Apesar dos pesares de achar que poderia ter sido melhor, eu já gostei. Eu já achei ele muito melhor que o combate. Você pode usar itens também, ficou bem intuitivo ali. Você usa no digital, né? Sem ser na alavanquinha, né? No outro. Aqui, você só pode pegar. Não tô usando o conteúdo, mas eu uso no digital. Você pode usar aqui. Em cima, você pode usar os itenzinhos. Você pode usar LX pra aumentar seu dano. Então, você tem muitas combinações interessantes. Então, o combate ficou muito legal. Não, assim, ficou legal. Não ficou maravilhoso. O outro mundo já falou, ah, o melhor combate da série. Não, não, o melhor combate da série. Mas, pra quem tava com medo de ser e tal, vai ser etion, sim. Infelizmente. Mas, eu achei que dá pra... Assim, é muito jogável. É gostosinho. Dá pra brincar. Talvez não seja aquele jogo, aquele Final Fantasy, que eu vá virar 50 mil vezes por causa do combate. E também porque a história, pra você ver a primeira vez, não tem tanta graça. Mas, é legal. E o do 7 e meio, por exemplo, já me instiga a querer jogar. Fazer mais combinações de matérias. E experimentar. Fazer desafios. Então, é um que eu gosto bastante. Outro ponto também, gráficos. É... Eu tava antes com a impressão de que o gráfico era meio ruinzinho. Mas, quando eu joguei a demo, pá, pessoalmente, eu achei ele até melhor. Acho que vocês vão ver muito vídeo no YouTube. Acho que o YouTube dá uma carcada no gráfico. E uma coisa muito interessante dos gráficos também, pra eu trazer aqui, que eu fiquei com a sensação. Um ponto meu da Critical Final Fantasy VII Remake, era que o Cloud era claramente muito destacado no meio da multidão. Os personagens principais, eles se destacavam muito. Você pegava um NPC e você pegava o Cloud, parecia... O NPC parecia um gráfico de PS3 e o Cloud, um gráfico de última geração. E, pelo menos, no Final Fantasy XVI, não tá assim. O Clive, ele é, obviamente, os personagens mais chaves do jogo. Eles são destacáveis no meio da multidão. Cabelinho balança mais e tal. Mas, até pela própria vestimenta e por estar em um ambiente medieval e todo mundo portar arma, portar espada, portar machado, não destaca. Porque o Cloud, ele ficava com uma espada gigante no meio da galera de terno lá dentro da xinra. Então, isso, pô, destacava muito. Eu sei que a natureza do jogo e o jogo original foi feito assim. Mas, eu acho que talvez o VII não brilhava muito nesse design de ambiente. E os NPCs, o gráfico dos NPCs eram bem ruim. Bem ruim, não tinha nem expressão. No XVI, não. No XVI, os NPCs tão bem trabalhadinhos, tão bem... O XV também é assim, tá? Os NPCs do XV são um lixo de design. Aqueles mais destacados, você vê que tem uns NPCs destacados que são mais chaves da história. Mas, aqui, dá até pro tiozinho lá que você tá chegando, você vê eles conversando. Não tem aquela coisa. Tem diferença, mas ele não brilha e fala, pô, eu sou um ser de um universo diferente do Clive, sabe? E não tem isso. Então, eu já achei um ponto muito interessante. Tá legal. Eu acho, inclusive, que o ponto do gráfico, pra mim, que tá pior é a própria expressão facial do Clive, assim. O personagem não tá tão bonito comparado ao ambiente. O ambiente tá muito bonito e o Clive tá mais, assim, meio bonecão, meio gráfico PS4, enquanto os outros tão mais gráficos, nova geração, com uso de luz, iluminação. E eu sei que tá tendo problemas aí das taxas de quadro, cair, não tá muito coisa. Eles já vão, eles agora já falaram que vão lançar um patchzinho antes, eles falaram que não ia, agora eles vão. Vamos esperar que eu acho que deve dar um estabilizador. O importante é que as batalhas estabilizem os 60 quadros por segundo e isso é maravilhoso. Beleza? E trilha sonora. A trilha sonora de Final Fantasy é sempre maravilhosa, né, galera? A melhor coisa do Final Fantasy XV, pra mim, é a trilha sonora. E a trilha sonora tá muito boa, ele pega elementos da batalha, pega vários elementos, pega elementos de lutas de chefe. E, assim, tá brilhando, tá lindo, tá muito bonita a trilha sonora. Eu acho que todo mundo vai gostar. Tá uma questão ali mais dramática, de coisa medieval. Tipo o Game of Thrones, que você vê aquelas músicas mais... Com a música dos Lannisters, você vê aquele episódio lá, tão polêmico, acho que da sexta temporada, da Cersei, né? Aquela música muito temática, o episódio inteiro, você vê aquela coisa mais impactante, aquela coisa mais dramática de ópera, ela tá bem presente pelo universo que é composto do Final Fantasy XVI ser essa fantasia medieval mais dark, né, mais tenebrosa, por assim dizer. Enfim, galera, eu estou com expectativas muito boas para o Final Fantasy XVI. Em resumo, tenho meus pontos, acho que ele vai ser, sim, uma das melhores histórias. Fazia muito tempo que a gente não tinha um Final Fantasy focado tão no medieval e eu sentia muita saudade disso, eu gosto de jogos de fantasia medieval e eu acho que tem tudo para ser um dos melhores Final Fantasy. Sei que o combate, muita gente ainda vai bater o pé, eu mesmo ainda fico ainda receioso, não é o meu estilo de combate preferido, mas ele tá bom sim, dê uma chance. Se você gosta de Final Fantasy, se você gosta de fantasias medievais, dê uma chance, eu acho que você pode acabar gostando do jogo. Se você também não gostar, não se importa. 350 pila, um jogo, ou depois mesmo na promoção, você não vai jogar jogo, gastar sua vida por uma coisa que não te interessa. Mas enfim, eu acho que para quem talvez seja com preconceito só com a luta, vale a pena experimentar a demo também para ver se vai ser algo que você vai curtir. A demo me deixou com um sentimento bom, sentimento de que eu vou jogar, já comprei o jogo, jogaremos aqui na quinta-feira, dia 22, então eu recomendo sim para fãs de Final Fantasy, para fãs de fantasia medieval, para fãs de Game of Thrones e também para fãs de Hacking Slash, porque é um joguinho de ação bem gostoso. Para quem também gosta de uma boa história, eu acho que a gente vai ter uma boa história. e espero que permaneça assim. Tem várias coisas, vários pontos que eu não vou entrar em detalhes. Te deixam instigado e a gente vai ficar teorizando. Hum, vai ser isso. E eu gosto muito disso, eu gosto desse mistério de descobrir as coisas. Eu vou até evitar, eu não estou vendo mais nenhum vídeo de Final Fantasy XVI e não vejam também de história, de coisa, de gameplay. Faça sua jogatina, porque eu acho que vai valer muito a pena. Se também quiser ver a gente jogar, teremos vídeo aqui. Beleza? Pedroso vai ficando por aqui. Um grandissíssimo abraço, muito obrigado por tudo, falou, valeu e fui!